É um projeto que só se tornou viável porque houve uma parceria entre o governo brasileiro, através da Anatel, que permitiu que essas frequências fossem utilizadas experimentalmente, pela Huawei, que é o nosso parceiro, que está fornecendo a parte do core de rede e também os modems, depois nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe, vamos até mostrar para vocês algumas fotografias. E o core da rede, o núcleo da rede. E também a Vivo que vai fazer toda a gestão dessa rede e vai cursar todo o tráfego na sua rede. E é importante que nós mencionemos no dia de hoje que o pavilhão do Rio Centro vai estar com cobertura 4G, com velocidades muitíssimo mais altas que as velocidades que estão observadas hoje nas redes de terceira geração, de 3G e 3G Plus. E podendo chegar, a gente sabe que essa velocidade é uma velocidade que depende das condições de uso de cada momento, mas podendo chegar até 150 megabits por segundo. E é uma das maiores velocidades que já foram oferecidas para usuários do serviço móvel no Brasil. É interessante que ele tem falado que pode atingir 100 megabits. Eles estão nos informando que pode chegar, nesses testes deverá chegar até 150 megabits de velocidade. Então, além desse projeto que está sendo um projeto pioneiro no Brasil, o uso da quarta geração para atendimento da conferência da Rio+, é muito importante que se destaque também que nós fizemos um grande reforço na rede de 3G Plus em toda a cidade do Rio de Janeiro. Nós reforçamos 130 estações rádio base e colocamos 30 estações rádio base adicionais. O que não teria sido possível se nós não tivéssemos tido também um outro e fundamental parceiro, que é a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Foram muitas as reuniões que nós fizemos com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e todo esse movimento que permitirá que todos os delegados tenham uma boa utilização da rede móvel no Brasil se tornou viável porque foi possível ampliar a quantidade de sites e reforçar também muitos outros sites. Então, para nós, eu acho que o governo brasileiro, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, o Huawei e o Vivo, eu acho que é uma honra muito grande ter a possibilidade de anunciar a vocês que todos os delegados receberão esses modens. Nós estamos com 400 modens que serão distribuídos. Esses modens têm uma caixinha própria que nós desenvolvemos. Eles vão receber também um comunicado de como podem se entrar em contato com o nosso helpdesk e vão receber uma bolsinha. E essa distribuição vai ser feita pelo cerimonial do Itamaraty. Nós, nesse momento, nós deixaremos de ter algum tipo de contato. Quem estará entregando será o governo brasileiro através do cerimonial do Itamaraty. Então, para nós, como eu disse, é um orgulho muito grande, até porque vocês sabem que a nossa companhia tem uma preocupação muito grande com o acesso à internet. Em 1999, fez o lançamento do Espírito pela primeira vez no Brasil. Estamos aí chegando a 2.832 localidades. No próximo dia 29 de junho, nós vamos fazer a ativação da última localidade 3G no Brasil, do nosso programa Viva Internet Brasil. Então, para nós, é uma satisfação muito grande que a gente esteja pertencendo, que nós estejamos desenvolvendo mais esse projeto. Especialmente nessa semana, onde nós estamos extremamente contentes com o resultado do leilão de 4G. Presidente, são apenas os delegados que vão ter acesso, os modens? Olha, acredito que sim. Os modens são 400 modens e vão ser entregues às delegações. Então, provavelmente, a grande maioria dos delegados... Tinha que sortear um jornalista para fazer um teste também. Se não forem todos, podia pegar dois ou três jornalistas. Passa a ser o representante da imprensa. Passa a ser o representante para depois escrever um pouco sobre o teste. Essas 100 adicionais já são definitivas para atender o rito? Não, não. Na verdade, adicionais são 30. Aí, 130 receberam reforço de capacidade. É que essas 30, nós conversamos com o prefeito, falei com o Eduardo Paes, com o Jorge Bittar, que ajudou também, o secretário de jovens. Então, foram... Esses 30 foram autorizados em caráter temporário, não é isso? Depois, não sei se vai ficar lá ou não. Até na época, eu falei com o prefeito. Falei, olha, você pode fazer a autorização temporária, depois negocia, vê como é que vai ser. Não sei como é que vai ficar na sequência, mas foram autorizados em tempo bem rápido. Foi bem rápido o trâmetro. Mas quantos eventos necessários vão vir para definir o rito? Olha, eu não tenho essa resposta para você agora. Não, para atender todo o rio com 4G? Com 4G? Ah, bom. Viajar para o ano que vem. Aí vai ser mais, né? Isso aí é um segredo industrial, mano. Só uma coisa, viu? Ontem, o cerimonial lá estava atrás de mim para saber onde estavam os kits. Até quero te transmitir aí. Onde estão os kits? Eu falei, boa ideia, onde estão os kits? Eu não sei responder isso aqui agora, mas garanto que o óleo será localizado em algum momento do tempo. Porque o cerimonial estava enlouquecido lá, queria os kits para deixar tudo pronto lá antes da óleo. Então, você acha de que a alça? Sim, segunda-feira, segunda-feira. Segunda-feira eles estão sendo entregues. Vamos entregar na segunda. Nós estamos na segunda que vem? Não, a gente está no Rio de Janeiro, vão ser entregues lá na CIVIL para o Murilo, que vai fazer a distribuição para a colegação. E aí, imediatamente, vai dar a... Já está habilitado, a gente está habilitado.